Passaram de noite à fronteira E veio a gente da pleba Mas a gente vivia do mar Para enfeitar a cidade E abrir as portas de Pará e Pará No dia em que o rei casano Onde é melhor Fiz o rio e o rio Eu andava Fiz o rio e o rio O povo que saiu a lua Que com alegria Que costumava ter Cantados, foi vazados E veio a praça Para desculpecer Que costumava ter Muito distante Quem tinha um homem era bem Lava remorso reposto Levava em ombros Pagreio E a festa continuou Já que ninguém tinha nada a poder Só ficou muito enredor Para contar o que acabava de ver No dia E o rei fez anjo Vão barrigar E foda-te-nos no ar E o vinho correu a porta E a perfeira Não parou de tocar E o rei saiu a ruda Com alegria E custo-me lá pra ter Cantando Sua reta as alhos E o rei é praça Para nos conhecer E aí ... E aí E aí E aí